Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Chay e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação, dar o like nos nossos vídeos e também se inscrever e dar o like e compartilhar nos nossos canais parceiros. Veja o Mar, o Peter, Marcuno Esporte, Tempo Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal, clicando aqui São Joaquim Online. Vamos aqui ao nosso patrocinador, a Segna, com o seu GPS Agrícola, catarinense de atuação na América Latina. Então aproveite, quem quiser desconto é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo e terá direito ao desconto. E vamos à propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com o piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS Agrícola. E vamos aqui à chuva no Nordeste. De 31 de outubro até 29 de novembro. Temos aqui um perguntou por que não coloca legenda. Não coloca legenda de propósito porque o volume estimado em milímetros nunca fecha. Ou dá bem menos ou dá bem mais. Então para não me encher a paciência, a gente fica só no fraco, moderado, forte, muito forte. Então essas cores aqui, do verde para o azul, é bem fraca a chuva, é bem irregular, principalmente o verde. São volumes bem pequenos. Esses tons aqui de amarelo queimado são chuvas fracas com algum pontual moderado. Os primeiros tons de vermelho, aqui, um, dois, três, são chuvas fracas, moderadas, algum pontual forte pode ter. Os tons de vermelho escuro, chuvas moderadas, pontualmente forte. Esses tons aqui de marrom são chuvas fortes, há muito fortes. E esse tom aqui mais claro, com azul dentro, é chuva muito forte nessa região. Então pode ver que à medida que vem para cá, em direção ao centro do Brasil e Amazônia, a chuva é mais intensa. E à medida que vai para o norte do Nordeste, reduz a chuva, que é o que se espera nessa época do ano. Então nós vamos ter aqui no Pará, toda essa parte do Pará, a chuva aumenta ao longo de novembro, o leste do Mato Grosso também. Só que concentra principalmente na segunda quinzena, por causa dessa grande massa de ar frio e polar. Uma boa parte da primeira quinzena em novembro vai ser com pouca chuva. Então boa parte dessa chuva aqui se concentra nessa região aqui, na segunda parte aqui, já concentra por agora. Já começa a chover porque aquele ar frio vai empurrar o canal de umidade nessa direção. Então chove bem aqui na metade sul e oeste do Maranhão, melhora a chuva na direção de São Luís. Essa aqui talvez não seja chuva bem agrícola. Aqui já, nesses dois, três tons de vermelho, já é uma chuva que permite um plantio com mais segurança. Pega aqui o centro do Maranhão, o centro do Piauí, extremo sudoeste de Pernambuco, norte da Bahia, a Sealba e o sul de Pernambuco. No sertão de Pernambuco começa a aparecer uma chuva com um pouquinho mais de frequência, com uma quantidade melhor. Ainda é, vamos dizer assim, é arriscado. Se quiser plantar, comece bem de leve, porque à medida que for chegando, dezembro, janeiro, vai melhorando. No centro-sul do Ceará, oeste do Ceará também, até na região de Ipú, tudo indica que vai ter um novembro mais ou menos bom de chuva em relação ao normal da época. Chove pouco no norte do Ceará, pegando Fortaleza, muito pouco aqui no Elefantinho, melhora um pouquinho aqui na Tromba. No oeste da Paraíba, na região do Cariri, pouca nenhuma chuva. Aqui também no sul, no litoral do Rio Grande do Norte, leste e sul da Paraíba, grande parte do Rio do Pernambuco, a Sealba. Chove mais aqui entre Aracaju e sul de Sergipe. E grande parte da Bahia, chuva aumenta, principalmente agora. Nesse começo de novembro, vamos ter até o dia 5, 6 ou 7, vários episódios de chuva boa aqui nessa região. Desde Maranhão, Piauí, centro-oeste, sul-sudoeste da Bahia, recôncavo baiano, litoral da Bahia. E até no norte da Bahia também vai ter pancadas boas de chuva, pegando a região de Irecê. E aqui, mais ainda, pegando o centro-norte de Minas, nordeste de Minas, e esse cantinho aqui do Espírito Santo que aparece no mapa, e essa área aqui de Goiás, Goiânia e Brasília. Quando a gente pega a anomalia, a gente vai ver que vai estar o nordeste inteiro acima da média. Aqui, nessa parte leste aqui, apesar de chover bem aqui na região do Pará e Mato Grosso, olha que a chuva ainda fica abaixo da média. Chove bem, mas fica abaixo da média porque o volume de chuva é alto e a chuva aqui nessa área é irregular. Nós vamos ter um período de pouca chuva agora, na primeira quinzena de novembro, por causa desse ar frio. Na segunda quinzena é que concentra mais a chuva, mas acredito que não chegue a atrapalhar muito a parte do plantio, quem plantou, está plantando, ou quem tem cultura em andamento. No extremo oeste, aqui na parte oeste do Tocantins, dá uma reduzida da chuva, mas tem um bom volume. Grande parte do Tocantins chove bem nesses próximos dias, nesse mês de novembro. Chove bem no Maranhão, chove bem aqui no Pará, pegando a região aqui de Marajó, Macapá e Belém. Chove bem no Maranhão, chove bem no Piauí, aqui no Mato Piba. Pode ter alguma irregularidade de cinco, dez dias sem chover, mas chove bem com intensidade. Chove bem na metade norte de Goiás, essa parte aqui de Goiás também, que sofre com ar frio e seco, vai ficar alguns dias sem chover. A chuva se concentra aqui na metade norte de Minas, desde a divisa com Goiás até o Espírito Santo Bahia. Toda a divisa norte está com a Bahia e toda a Bahia está indicando chuvas bem acima do padrão durante o mês de novembro. Pegando aqui também o Piauí, todo o Piauí, pegando até Teresina. Tu vê, o Ceará chove pouco aqui na parte norte, mas o pouco que chove é acima do normal. Assim como chove aqui melhor aqui na parte oeste e centro-sul do Ceará, não é chuva ainda para a agricultura para te plantar. Pode até arriscar, mas muito pouquinho, ir em pontos assim onde tem um pouco mais de umidade. Mas vai ajudar na cisterna, em açudes. No Rio Grande do Norte também, o pouco que chove é um pouco acima do normal. Na Paraíba, mesma situação, um pouco melhor no extremo oeste da Paraíba. Pernambuco já chove um pouquinho mais significativo, principalmente aqui próximo à Bahia e Piauí. A Sealba também chove bem, pode até atrapalhar em alguns andamentos, algumas atividades ao ar livre. E chove bem na Bahia e norte de Minas. Isso em novembro. Quando chega de agora até dezembro, olha que voltou a colocar muita chuva aqui. Pegando desde o norte do Espírito Santo, sul da Bahia, centro-norte de Minas, centro-norte de Goiás, quase todo Tocantins, leste do Mato Grosso e centro-sul e leste do Pará. Aumenta bem a chuva no Maranhão, toda metade norte do Maranhão chove bem, chove com força na região do Mato Piba. Pode não ser uma chuva totalmente irregular. É possível que dentro de agora até o dia 15 de dezembro tenha 5, 10 ou 15 dias sem chover de maneira seguida. Mas tem condição de chuvas fortes nessa área aqui entre novembro e primeira parte de dezembro. Pegando aqui também o sul da Bahia. Então cuidado, desde o litoral sul da Bahia, passa por Vitória da Conquista, a Chapada e todo o oeste da Bahia. O sudoeste e oeste do Piauí, centro-sul e oeste do Maranhão. Melhora a chuva nessa parte centro-norte do Piauí. Dá uma boa melhorada da chuva entre a segunda parte de novembro e dezembro. Quem sabe antecipando levemente o início da estação chuvosa no Ceará. Melhora aqui no Pernambuco, fica com chuva também. Norte da Bahia dá uma melhorada aqui. Aqui aumenta a chuva na região de Irecê, Juazeiro, Petrolina. Aqui na região da Sealba. Toda essa faixa leste tem uma boa chuva. É só aqui onde chove por último. É que a chuva ainda vai atrasar um pouquinho. Ficar dentro do normal. Talvez a segunda parte de dezembro melhore. Mas já aumentou a chuva aqui também no nosso elefantinho. Principalmente na tromba e no traseiro. Em relação à anomalia, olha como é que fica. Quase todo o Nordeste bem acima da média. É diferente, por exemplo, esse tom de azul para esse tom de azul. Aqui está bem acima, aqui também. Só que aqui chove muito mais do que aqui. Quer ver? Olha o tom de azul que está aqui e o volume de chuva. Aqui é o vermelho. Olha aqui. É quase o lilás. Então os dois estão no mesmo tom. Mas isso aqui só significa o quanto chove acima ou abaixo da média no local. Então, às vezes, esse verde aqui... Vamos dizer aqui. Aqui é uma anomalia não muito acentuada. Mas chove muito mais do que nessa anomalia que é bem acentuada. Vamos dizer que aqui seja 30 milímetros. Vai chover, sei lá, 80. É quase três vezes mais do que o normal. Aqui chove... Vamos dizer aqui. Aqui chove 200 milímetros. Vai chover 300 milímetros. É bem, vamos dizer assim, apesar de estar aqui nessa região azul, a chuva aqui pode ser até bem maior do que esse volume aqui. Aqui pode estar indicando verde e chover em torno de 300 milímetros. E aqui azul chover só 100. Então, é a anomalia em relação à média do local. Aqui na Bahia chove bem já em novembro, dezembro. Então, vai chover bem nesse período com talvez algum transtorno pontual. O norte de Minas também. O norte do Espírito Santo. A Sealba. Grande parte de Pernambuco. O sul do Ceará. O extremo oeste da Paraíba. Mas tu vê que todo o Nordeste, até dezembro, no geral, a chuva vai ter um volume acima do padrão. Principalmente o norte e o sul da região. E aqui a parte central do Brasil. Em termos de volume, são chuvas bem significativas em grande parte do Nordeste. Principalmente essa região aqui. Só essa área aqui, onde é acima da média, o volume é menor. Mas é uma época que chove bem pouco e vai começar a chover um pouco mais. Então, está indicando, como se diz, um bom período de chuva no Nordeste. Pode atrasar um pouco, como atrasou em outubro, mas já está chegando. Como o ar frio entrou agora, vai começar a engrossar a chuva na Bahia. Partes do Piauí, Maranhão, Tocantins, norte de Goiás. Talvez algumas áreas de Pernambuco, sul do Ceará. Agora, nesse começo de novembro. Então, agora no dia 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, a chuva vai aos poucos se espalhando nessa região. E a temperatura mostra bem esse detalhe. Nós temos o quê? Até 29 de novembro, temperaturas abaixo da média. Aqui, tanto chuva quanto temperatura contra entrada de ar frio. Aqui, mais pela chuva. Indica o quê? Mais nublado, temperaturas não tão elevadas durante o dia, diminui bastante o calor. Não é frio, é menos quente. Aqui, sim, pode ser um pouco de frio. Tu vê que dá uma diminuída na intensidade da anomalia. Por quê? Porque nesse período aqui vai ter alguns momentos maiores de sol. Eu acho que a chuva concentra mais entre a segunda parte de novembro e começo de dezembro. Então, não é chuva direto, direto. Vai ter alguns momentos de trégua, alguns períodos de estiagem. Mas está sinalizando uma situação boa. Algum friozinho vai surpreender aqui na Bahia, norte de Minas, Espírito Santo. Áreas altas aqui desse extremo leste do Nordeste. Até mesmo aqui na região de Goiânia e Brasília. Vai surpreender nessa semana devido a essa forte massa polar que está subindo pelo Brasil. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal. Se inscrever. Recomendar para o pessoal, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Recomendar para o pessoal. Lembrando, 15 dias. Hoje eu estendido. Laninha, 15 dias. Estendido. Laninha, 15 dias. E aqui os canais, os vídeos que a gente já fez. O pessoal dá o like. E os nossos canais de parceiros. Então, voltamos na quarta-feira com a previsão de Laninha. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.